Ah, quanto tempo faz que eu não vejo mais o teu sorriso Ah, sinceramente eu te abraço e não sinto teu desejo em mim Porque tenho teu corpo em minhas mãos, mas você aonde está, onde está seu pensamento E assim, nesse encontro e desencontro, eu não me realizo, pois eu sinto que perdi você Ah, como eu lamento ver nossas vidas se arrastando assim Há todo esse pranto em vão e esse medo de aceitar o amargo fim E assim, cada ato é um tormento, eu te vejo e não te alcanço Tudo isso faz-me entristecer Porque eu ainda te desejo, mas eu vejo nos teus olhos, não existe o brilho do prazer Ah, o que restou do amor, uma esperança vã de sobreviver Ah, do pouco que ficou, a gente já nem sabe o que fazer Porque nossas vidas são vazias e não existe mais a poesia Toda chama se apagou em nós Embora estando juntos, na verdade nós vivemos sós Ah, como eu lamento ver nossas vidas se arrastando assim Ah, todo esse pranto em vão e esse medo de aceitar o amargo fim E assim, cada ato é um tormento, eu te vejo e não te alcanço Tudo isso faz-me entristecer Porque eu ainda te desejo, mas eu vejo nos teus olhos, não existe o brilho do prazer Ah, o que restou do amor, uma esperança vã de sobreviver Ah, do pouco que ficou, a gente já nem sabe o que fazer Porque nossas vidas são vazias e não existe mais a poesia Toda chama se apagou em nós Embora estando juntos, na verdade nós vivemos sós Toda chama se apagou em nós Embora estando juntos, na verdade nós vivemos sós Toda chama se apagou em nós Embora estando juntos Toda chama se apagou em nós 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 O que é isso?